Aleluia! Glória a Deus! Abra a tua Bíblia comigo, no livro de João, capítulo de número 6 Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 6 Eu queria já chamar as crianças aqui na frente, para nós orarmos Aleluia! Quem está feliz por estar na casa do Senhor, diga amém Olha para a pessoa que está do seu lado e vê se ele está mesmo com cara de feliz Vê se é verdade, olha bem para ele e vê se ele tem cara de feliz Se ele não estiver com cara de muito feliz, você fala para ele assim Vai dar tudo certo, em nome de Jesus, amém? Vamos orar pelas nossas crianças, estenda suas mãos aqui na frente, pai Nós te glorificamos pelos nossos filhos E nós colocamos mais uma vez eles diante do teu altar E antes deles serem os nossos filhos, eles são os teus filhos Tua herança, tua igreja na terra E nós pedimos, pai, que a tua unção, a tua graça, o teu poder, a tua presença Os envolva de uma maneira tremenda e poderosa Pai, abençoa de maneira igual os nossos professores Que no amor de Deus, Senhor, eles se levantam para cuidar dos nossos filhos Muitas das vezes, Senhor, eles perdem um tempo precioso da palavra Para estar com os nossos filhos Oh Deus, abençoe esse ministério Abençoe esse departamento Abençoe as nossas crianças Em nome de Jesus Amém Evangelho 2, escreveu João, capítulo de número 6 Eu quero ler com você o versículo de número 15 Está escrito assim Jesus viu Que eles estavam prontos Para fazer Com que ele fosse O rei deles à força Então Voltou sozinho para o monte Você pode se assentar Mas eu peço que você não feche a sua Bíblia Deixe ela aberta Nesse texto Que nós ainda vamos Ler Mais alguns versículos Amém Boa noite a todos Já quero Compartilhar com os irmãos Hoje Nosso pastor Fred Ele não está presente Ele está participando de um congresso Nos Estados Unidos Na cidade de Nova Jersey Um congresso de pastores Uma semana Ele foi para lá na sexta-feira Provavelmente sexta-feira da semana que vem Ele já estará conosco E nesse tempo ele tem nos alimentado Nosso pastor Ele não sai da cozinha Preparando o alimento Servindo as nossas vidas E o Senhor preparou essa semana Para ele se alimentar Ele está lá sendo abençoado Se alimentando da palavra de Deus Descansando E eu queria nesse momento Orar pela vida dele Juntamente com você E abençoar a vida dele Você pode curvar a sua cabeça Fechar os seus olhos E orar Pai nós como igreja Senhor Abençoamos a vida do pastor Fred Abençoamos a sua família Os seus filhos Toda a tua casa Como igreja Que a tua unção permaneça sobre eles E que nesse tempo Pai Que ele seja renovado Pelo teu Santo Espírito Que nesse tempo Senhor Ele recarregue As suas baterias espirituais Que nesse tempo Ele descanse Senhor E na volta Senhor Dos Estados Unidos Para o Brasil Que ele venha em paz E segurança Que o Senhor O guarde Lá Em todos os momentos Que o Senhor Guarde a Fabiana Os seus filhos Toda essa casa pastoral Pai Como igreja Nós os abençoamos Em nome De Jesus Amém Querido Abra tua Bíblia novamente Eu quero ler com você Nós lemos o versículo 15 Do capítulo 3 Mas agora eu gostaria De ler com você Até O versículo 40 João Capítulo 6 Nós vamos ler Do versículo Do versículo 15 Até o versículo 40 Eu estou usando Duas Bíblias aqui Mas essa Essa leitura inicial Eu vou estar fazendo Pela Bíblia viva Talvez mude um pouquinho Da tua Versão Mas eu acho muito pertinente Está escrito assim Jesus viu Que eles estavam prontos Para fazer com que ele fosse Rei deles A força Então voltou Sozinho Para o monte Ao anoitecer Os discípulos dele Desceram a praia Entraram no barco E atravessaram o mar Em direção Em direção a Cafarnaum Já estava escuro E Jesus Então de boa vontade Deixaram Jesus Entraram no barco Entraram no barco Logo Chegaram ao lugar Onde queriam chegar No dia seguinte De manhã Do outro lado Do lago O povo começou A se reunir Na praia Esperando Para ver Para ver Jesus Porque sabia Que ele E os seus discípulos Tinham chegado Juntos E que os discípulos Haviam indo embora Com o barco deles Deixando Jesus Para trás Então Alguns barcos Chegaram da cidade De Tiberias E se aproximaram Do lugar Onde o povo Tinha comido pão Depois que o Senhor Tinha dado graças Quando o povo Viu que Jesus Não estava lá Nem os seus discípulos Entrou nos barcos Atravessou Para Cafarnaum Afim De procurar Jesus Quando chegaram Se encontraram Com ele E disseram Mestre Como foi Que o Senhor Chegou aqui Jesus respondeu O fato É que vocês Querem estar comigo Não porque entendem Os sinais Miraculosos Mas porque eles Dei De comer E ficaram Satisfeitos Vocês não Devem Trabalhar Pela comida Que se estraga Mas pela comida Que pertence Para a vida eterna O qual O Filho do Homem Dará a vocês Porque Deus O Pai Me enviou Justamente Com esta finalidade Então eles Perguntaram O que devemos Fazer para agradar A Deus Jesus lhe disse A vontade De Deus É esta Que vocês Creiam Naquele Que Ele Enviou Eles responderam Senhor Dá-nos mais Um sinal Miraculoso Para que nós Criamos no Senhor Oh raça ruim O que é que o Senhor Pode fazer Nossos pais Comeram maná No deserto Como dizem as escrituras Ele Deu ao povo O pão do céu Jesus disse assim Não foi Moisés Quem deu o pão Do céu Foi meu pai Agora Ele Oferece a vocês O verdadeiro Pão do céu Porque o pão Que Deus dá É aquele Que desceu do céu E é Ele Quem dá vida Ao mundo Senhor Disseram eles Dá-nos desse pão Todos os dias Da nossa vida Então Jesus respondeu Eu sou o pão da vida E aquele que vem a mim De maneira nenhuma Terá fome Aquele que crê em mim Nunca terá sede Mas o problema É que conforme eu disse Não crerão Nem mesmo depois De terem visto Todo aquele Que o pai me der Virá a mim E quem vier a mim A este jamais Rejeitarei Vamos parar aqui Boa noite Olha pra mim Quero falar algumas coisas simples Quero ser rápido Objetivo Sucinto Mas compartilhar algo Que o Espírito Santo Tem me falado Em nome de Jesus Está preparado? Amém? O versículo 15 Ele é muito interessante Diz que Jesus Termina de fazer O milagre da multiplicação E quando as pessoas Olham pra esse sinal Aquela multidão Com poucos pães E poucos peixes Ele alimenta quase mil pessoas Foi um milagre muito tremendo Os estudiosos dizem Que eram cerca de 14 mil pessoas 5 mil homens Fora mulheres e crianças Quando eles enxergam E experimentam Esse sinal A Bíblia diz Que eles ficam Tão extasiados Que eles decidem Fazer Jesus De rei deles A Bíblia diz Que Jesus sabia Que o coração Daquele povo Que compartilhou Daquele milagre Eles queriam Imediatamente Tomar Jesus E fazer de Jesus O rei dos judeus Amém? Os estudiosos Eles acreditam E eu acredito também Que os discípulos A comitiva de Jesus As pessoas que andavam Com o Senhor Jesus Eles viveram Uma frustração temenda Nós temos sempre Na nossa cabeça Doze apóstolos Mas na verdade A equipe de Jesus Eram cerca de 120 pessoas Apóstolos Pessoas mais chegadas Mulheres E todos eles tinham Então entendimento Desse povo aqui Chegou o nosso rei Chegou o nosso libertador Eles olhavam para Jesus E falou Chegou o tempo Chegou o nosso rei Eles entendiam o Messias Como o rei de Israel Eles tinham uma expectativa Que Jesus ia se manifestar Ia tomar o governo Ia reinar sobre tudo Ia quebrar o jugo O opressor de Roma Mas há uma frustração Porque Quando chega a hora Da crucificação Jesus não briga Jesus não discute Jesus não rompe Jesus não toma O que eles acreditavam Que era por certo Mesmo tendo Jesus Por três anos Falado para os seus discípulos Que era necessário Que ele morresse Os discípulos Não queriam acreditar Havia no coração Dos discípulos Um entendimento Que na última hora Na hora H Jesus ia fazer alguma coisa Tanto é que Quando vieram prender Jesus Pedro arranca a espada Corta a orelha de Malcom E vamos para a briga A Bíblia mostra Que o próprio Judas Que traiu Jesus Ele fica frustrado A Bíblia mostra Que quando Judas Vê que Jesus Não se defende Vê que Jesus Não se solta Quando Judas Vê Jesus Apanhando Como uma ovelha Muda diante Dos seus tosquiadores Ele imediatamente Arrependido Corre Para os homens Ao qual ele tinha Vendido a informação A respeito de Jesus E disseram Solta ele Aqueles homens Disseram Não Nós já te pagamos O combinado Você deu um preço E nós pagamos Irmãos Muitos pensam Que Judas Era ganancioso Ele não era moeda Ele pegou E devolveu Falou Não Não quero dinheiro Eu nunca quis dinheiro Havia uma expectativa Que Jesus Ia se manifestar Da maneira que eles entendiam Como aqui nesse dia A multidão já queria levantar ele como rei Ele sabendo disso Deixou a multidão Também os discípulos E se retirou aos sós para os mortos Até aqui tudo bem? O Espírito Santo me chamou a atenção No capítulo 20 de João Quando Maria de Magdala Maria Madalena Ela vai ter com Jesus Maria Madalena Ela fazia parte da Da comitiva de Jesus Maria Madalena Era mais uma Que provavelmente estava frustrada Frustrada porque Viu morrer na cruz do Calvário A esperança Quando eles viram morrer Na cruz do Calvário A esperança Havia uma frustração Porque toda a expectativa deles Tinha caído por terra Tanto é que Quando você vai ler a palavra de Deus Sobre os dois discípulos Que estavam andando No caminho de Emmaus Conversando A respeito do que tinha acontecido E o próprio Jesus Encontrou eles Havia um diálogo de Puxa Toda a nossa expectativa Deu errado Tudo aquilo que nós achamos Que ia acontecer Já foi por água abaixo Tínhamos tanta esperança nele E ele morreu Estou colocando aqui o alarme Para eu parar de entregar? Será? Parou Você está aí? Ó Eu não sei você Mas quantas vezes eu vivi Essa situação De frustração De achar que Deus Tinha que fazer De um jeito E aí Deus não fez Do jeito que eu achei Que tinha que ser E eu me frustrei Com Deus Talvez algumas pessoas Se identifiquem comigo Aqui nessa noite E talvez o Espírito Santo Crave essa palavra Em coração de algumas pessoas Deixa eu falar uma coisa Para você Na minha particularidade Com Deus E no meu relacionamento Com Deus Talvez você me critique Talvez você ouça E diga Nossa quanta bobagem Mas no meu relacionamento Com Deus Por várias vezes Eu falei para ele assim Ó Estou magoado com o Senhor Essas já foram Algumas orações E não foram Dez nem vinte vezes Eu não sei quantas vezes Que eu falei para Deus Estou triste com o Senhor Minha oração Eu já fiz Várias vezes Bico Para Deus Eu tenho um bocão E quando eu faço bico É um bicão Quando eu fico emburrado Irmão É um bicão Assim Enorme Escute Eu já fiz isso Para Deus Um monte de vezes Na minha Particularidade Com Deus Eu já falei Um monte de vezes Para ele assim Ó O Senhor pisou na bola Comigo Várias vezes Pastor Jorge Maguei com o Senhor Falei para o meu Deus O Senhor deu uma encada Deixa eu falar um absurdo Aqui Para você se chocar Logo Já falei para ele Estou de mal do Senhor Estou de mal Só não dei dedinho para ele Porque não dava Mas várias vezes Frustração Chateação E esses discípulos Estavam vivendo esse momento Pedro Volta para pescar Os que eram pescadores Voltam para o barco Todo mundo vai tocar sua vida Porque a nossa esperança morreu Nós achávamos que tínhamos encontrado O rei dos judeus Mas ele morreu Ele não lutou Ele se entregou Eu achava talvez Que ele ia fazer alguma coisa Que os anjos viriam Ao socorro dele Ou que ele ia fazer Cair um raio do céu Mas nada ele fez E no meio da frustração Aparece Maria Madalena A Bíblia diz que no terceiro dia Maria Madalena vai ao sepulcro Mesmo frustrada Mesmo triste Mesmo talvez Talvez Digo eu Meio que decepcionada Não era a maneira Que ela achou que as coisas Iam acontecer Mas ela amava o Senhor E no terceiro dia Ela vai para o sepulcro A Bíblia diz que quando ela chega no sepulcro Que ela olha para baixo A Bíblia diz Que houve um terremoto E que o terremoto removeu a pedra do sepulcro Quando ela chega no sepulcro A pedra não está mais lá E ela diz que quando ela entra Havia um anjo sentado na pedra Aonde o corpo de Jesus foi colocado A Bíblia diz que na parte da cabeça Havia um anjo sentado E na parte dos pés Havia outro anjo sentado E aqueles homens disseram para Maria Assim Por que que procura Ele entre os mortos Ele não está mais aqui Ele ressuscitou Maria sai desesperada E ela encontra um homem Que ela acha que é um jardineiro E a Bíblia diz que ela chega Naquele jardineiro Em desespero E fala para ele assim Aonde puseram o meu Senhor Agora Maria Madalena Ela está desesperada Pela pessoa de Jesus Ela quer o corpo Ela quer um gi Ela quer perfumar Mas ela quer o Senhor Alguns ali estavam frustrados Outros até decepcionados Porque Jesus não fez O que eles pensavam que ia fazer Mas aquela mulher Independente de estar frustrada ou não Ela queria o Senhor E quando ela chega lá E ela não encontra o Senhor Ela é tomada num desespero E ela fala para aquele jardineiro Me fala Aonde colocaram o meu Senhor E a Bíblia diz Que ela está em lágrimas Em desespero Aonde está o meu Senhor Ela não sabia Que era Jesus O jardineiro Ela não sabia Ela não reconheceu Jesus Mas ela está em desespero Cadê o meu Senhor E a palavra Que o Espírito Santo Me dá De uns 10, 15 dias Para cá Em cima desse texto Que nós lemos No capítulo 6 É isso Como é que está Como é que está O nosso coração A respeito Do Senhor Tem fome Tem sede Ainda deseja o Senhor Tem um desejo Por Ele Porque ela se desespera Ela chora Aonde puseram O meu Senhor Cadê Ele Eu vim ao encontro Dele Eu vim com um propósito E cadê Ele Ela se desespera E a pergunta Nessa noite Para mim Para você É Como está O nosso coração A respeito Do nosso relacionamento Com o Senhor Porque nós viramos A partir dos anos Facilmente religiosos E religiosamente Nós fazemos Tudo direitinho Vamos nas células Às terças No culto Às quintas Nas vigílias De vez em quando No culto De domingo Ou eu vou Na manhã Ou eu vou Na noite E de vez em quando Eu falto Porque eu estou cansado Estou ocupado Demais E a fome E a sede Por Deus Ela tem uma tendência Natural E nos dias de hoje De tantos afazeres De tanta informação De tanta distração De tanta coisa Há uma tendência natural Da nossa intimidade Com Deus A nossa busca Completa Intensa Por Ele Ela tende A se esfriar É muita coisa Hoje São muitos problemas Muitas ocupações Trabalho Família Filhos E é muito fácil A gente dar essa desculpa Eu Já dei E dou Mas vou parar de dar Em nome de Jesus Várias vezes Para o meu pastor Quantas vezes Eu falei para o meu pastor Porque eu não sei você Mas eu falto na igreja Ele me pega E me liga E me dá bronca Eu acho que Ele faz isso Com a maioria dos presbíteros Estão aqui Quantas vezes A desculpa é Eu estou ocupado demais Pastor Sabe o que é Que eu estou na correria Eu estou muito ocupado A respeito de buscar Ao Senhor Com intensidade Porque a religião Me faz entender Que buscar ao Senhor É nas células terças E me faz entender Que buscar ao Senhor É na quinta-feira No culto E também no domingo Na igreja Mas não A intimidade E a fome E a sede de Deus Nos faz buscar ao Senhor Todos os dias Intensamente E eu posso te dizer Aqui nessa noite Eu não sei você Eu já tive essa experiência Na minha vida E como foi bom Ontem nós fomos Para a cidade de Tiradentes Eu, minha esposa O Jerônimo e a Bruna Enquanto nós estávamos chegando Ali perto da cidade de Tiradentes Nós pegamos a Jacopês Cortamos a Coab 2 Saímos de uma avenida Lá embaixo Pegamos essa avenida direita Passamos por Guaianazes E um pouquinho depois Perto já da cidade de Tiradentes Eu passei por um monte E eu falei para Bruna Para o Jerônimo E eu lembrei minha esposa Nossa Como nós buscávamos ao Senhor Nesse monte Falei Jerônimo Eu e minha mulher Por várias e várias vezes Nós víamos para esse lugar Buscar ao Senhor Nós víamos para um monte Que é ali na cidade de Tiradentes Nós saímos lá do carrão E víamos para a cidade de Tiradentes Toda a semana Para buscar ao Senhor E às vezes era duas Três vezes por semana E não tinha cansaço Não tinha problema Não tinha nada Nós queríamos o Senhor E hoje? E hoje? O Senhor me pergunta Leandro, mas e hoje? O que foi que aconteceu? Havia uma igreja em São Paulo Que nós acompanhávamos o ministério E teve um tempo Que eles decidiram Por três meses Fazer vigília Todas as sextas-feiras E as vigílias começavam Às dez da noite E terminava Às seis, sete horas da manhã Eu trabalhava no carrão Trabalhava o dia inteiro Saía do carrão Ia para a igreja do carrão Ficava lá Porque à noite Sempre tinha alguma coisa Era um ensaio Era uma reunião Sempre tinha alguma coisa E quando não tinha nada Aquela época era tão bom Né Nenê? Que a gente ia lá Não fazia nada na igreja Nós pegamos um momento Lá no carrão, né Fabiana? Que os jovens Iam não fazer nada na igreja Não tem nada para fazer Eles iam não fazer nada na igreja Eles ficavam lá Não fazendo nada É verdade Luiz Henrique? Então Era normal Por três meses Sexta-feira eu trabalhava Ia para a igreja Saía da igreja Pegava dois, três ônibus Metrô e trem Para chegar em Santa Mara Chegava a dez horas Só que detalhe Eu trabalhei Não tomei banho Fui para a igreja Saí correndo Fui para a igreja Chegava lá Ficava das dez Às seis da manhã Na presença do Senhor Entupido de gente Conseguia se mexer De tanta gente O lugar cabia Quinhentas pessoas Tinha três mil pessoas E ali eu ficava Buscando ao Senhor Eu saía de manhã Ia para o ponto Com frio danado Cansado Suado Fedendo Pegava o ônibus Dormia no ônibus Depois de umas duas horas Eu estava de novo No meu trabalho Eu trabalhava o dia inteiro Mas já não tomei banho Na sexta Não tomei banho Na noite De manhã cedo Nem escovar a dente Escovei Horrível E trabalhava o dia inteiro E à noite A maioria das vezes Eu tinha muito relacionamento Sábado à noite Tinha mais uma vigília Não sei aonde Tinha mais um culto Não sei aonde E por várias e várias vezes Eu ia chegar em casa Dez horas da manhã Do domingo Para tomar um banho Me recompor Para a noite Estar de novo Na casa do Senhor Teve um dia lá Que eu endoidei Que eu falei Eu vou ficar A noite inteira Com os braços pro ar Pastor Jorge Vou ficar Adorando a Deus A noite inteira E aí eu levantei os braços Duas horas de braço assim Eu não aguentava mais Aí eu falei Acho que eu vou ter que abaixar o braço Só que entupia tanto Que aí eu tive um outro problema Não dava pra abaixar o braço Era que nem trem Lá, metrô Cinco horas da tarde Em São Paulo Na Praça da Sé Já não dava mais Pra abaixar o braço Eu percebi que algumas pessoas Estavam olhando E rindo da minha cara Porque eu estava lá Buscando o Senhor Buscando o Senhor Fome Fome E sede De Deus E o que que Deus Quer despertar No nosso coração Ele quer, irmão Ele quer Essa palavra que eu estou pregando Ele soprou nos meus ouvidos Essa semana Eu ainda brinquei com o Alisson Eu falei Alisson A palavra é muito doida Eu nem sei se você vai conseguir entender O que é um negócio doido Aí hoje eu postei uma frase Eu preguei ela de manhã E o Alisson mandou pra mim Eu entendi Sabe o que que Deus quer Eu vou falar outras coisas Mas esse é o cerne da mensagem Mas esse é o cerne da mensagem As pessoas querem fazer As pessoas querem fazer dele rei Ele se ausenta As pessoas ainda observam Que antes de se ausentar Ao monte Ele dá uma ordem aos discípulos Passem para o outro lado Eles observam que os discípulos Entram no barco Mas Jesus sobe ao monte Os discípulos vão embora Sem Jesus Jesus sobe ao monte A multidão vai embora A Bíblia diz que perto das três horas da manhã Os discípulos estavam numa enrascada Porque no meio Daquele mar Houve uma grande tempestade Eles já estavam aproximadamente De cinco a seis quilômetros Da costa Sendo açoitados pelo vento Forte E a Bíblia diz que Jesus aparece Andando sobre as águas A Bíblia diz que eles se assustam Jesus diz Sou eu, não tem mais A Bíblia diz que eles recebem Jesus dentro do barco E eles continuam a jornada Até Cafarnão Você está aí? Agora leia comigo Versículo 26 Não é o 26 Versículo 22 No dia seguinte A multidão que estava Na outra banda Peraí irmãos No dia seguinte Na manhã seguinte Do outro lado do lago O povo começou a reunir-se Na praia Esperando Ver Jesus Porque eles sabiam Que ele e os seus discípulos Tinham chegado juntos E que os discípulos Haviam ido embora No barco E que Jesus tinha ficado Para trás Então também Alguns barcos Chegaram da cidade De Tiberias E aproximaram-se No lugar Onde o povo Tinha comido pão Depois que o Senhor Jesus Tinha dado graças Quando o povo viu Que Jesus não estava lá Nem os discípulos Entraram nos barcos Atravessaram Para Cafarnão Afim De procurar Jesus E quando Chegaram E encontraram Disseram Mestre Como foi Que o Senhor Chegou Aqui Eles viram tudo Os discípulos estão indo Jesus ficou De manhã cedo A multidão está lá Irmão Procurando o Mestre Eles querem Jesus Eles querem estar perto de Jesus Eles querem ouvir as suas palavras Porque Aqui está contando um milagre Mas eles ficaram quase um dia inteiro Ouvindo o sermão de Jesus Ouvindo Jesus pregar Porque Jesus curava verdadeiramente Fazia coisas extraordinárias Mas irmão Ele pregava Ele ia embora E ele não tinha Esse pego no tempo Ele ia embora Ele ficava o dia inteiro pregando E o povo estava lá E eu tenho convicção Irmãos Eu tenho certeza Do que eu vou dizer Mesmo a Bíblia não me dizendo Eu tenho certeza Do que eu vou dizer Todo esse povo aqui Que estava lá Procurando Jesus De manhã cedo Olha ele está aqui Ele ficou Vamos até ele Eu tenho certeza Que essa multidão Tinha o que fazer Não era desocupado não Eu tenho certeza Que tinha muita mulher Aqui com louça para lavar Eu tenho certeza Que tinha muita mulher Aqui com roupa para lavar Com comida para fazer Eu tenho certeza Que tinham pessoas aqui Com trabalho Com negócio Tinha gado para cuidar Tinha ovelha para cuidar Tinha casa para construir Eu tenho convicção Que todos esses aqui Eram pessoas ocupadas demais Mas que priorizaram Jesus E a gente dá desculpa Pastor Eu não tenho tempo Pastor É porque está corrido demais Pastor É por causa da correria Irmão Eu tenho certeza Que essa multidão Não era a multidão Dos desocupados E eu tenho convicção Naquilo que eu sempre ouço Eu creio nisso Por isso vou dizer novamente Deus não chama ninguém Desocupado Então essa conversa Que eu estou ocupado demais Não cola Irmão Desculpa Não cola Você precisa entender Nessa noite Qual é a tua prioridade Qual tem sido A tua prioridade Porque nós damos A desculpa Que nós estamos ocupados Mas nós temos Tempo de sobra Para ficar pelo menos Duas horas no facebook E mais umas três No whatsapp E ir na academia E assistir um filminho E nada disso é pecado Mas a desculpa Não cola Porque dá tempo De ir no shopping Dá tempo De ir no churrasco Dá tempo De bater uma bolinha Dá tempo De ver um jogo Do futebol Aliás Hoje o São Palmeiras ganhou Do Santos Glória a Deus Dá tempo De tudo isso Agora para a busca Para a fome Para a paixão Para isso aqui Que estava vivendo Aquela multidão Largou tudo Para estar com o mestre E cadê o mestre E quando eles perceberam Passou Jorge Que Jesus não chegava Eles também ficaram desesperados Mas é possível Ele estava aqui Eu vi Onde está o Senhor E graças a Deus Chegou alguns barcos Pessoas vieram Da região de Tiberias Para estar com Jesus Também De barco E aí a ficha caiu Bem O barco dos discípulos Foi nessa direção Entrou todo mundo No barco E corre para Cafarnaum Atrás do mestre Sabe qual que é o problema Irmão As nossas prioridades Mas deixa eu te dar Uma triste notícia Nessa noite Se ele não for o primeiro Na minha E na tua vida Não se engana Em nome de Jesus Não se engana Ele Ele não Ocupa O lugar Nas nossas vidas Nas nossas vidas De segundo De terceiro E de quarto lugar Talvez você está aqui Nessa noite E a tua prioridade É os estudos Em primeiro lugar Estão os meus estudos Eu preciso me formar Ser bem-suscitido Profissionalmente Essa é a minha prioridade E em segundo lugar É Cristo Não se engana Jesus não Fica Em segundo lugar Ele não aceita E ele não ocupa Esse lugar Talvez você fala Pastor A minha prioridade É a minha família Depois é o meu trabalho Depois é Jesus Ele não ocupa O terceiro lugar Para de se enganar Nessa noite Ele só ocupa O primeiro Se você der pra ele O primeiro lugar Na tua vida Ele vai ser O primeiro lugar Da tua vida Ele vai ser A sua prioridade Agora Se ele não é o primeiro Ei Ele não é o segundo Não Também não é o terceiro Nem em quinto lugar Ele não ocupa Esses lugares Ele é santo Ele é santo 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 E toda a terra Está cheia da glória dele Ele é santo Ele é tremendo Há um cântico Da igreja Adventista Do sétimo dia Do Arautos do Rei Que diz assim Se ele Não for o primeiro No teu coração Ele já não é mais nada Não passa de uma ilusão E quantas pessoas Que estão se enganando Se enganando E errando E esfriando E esfriando E ficando cada vez Mais incrédulo E cada vez mais religioso E longe do propósito E da vontade Bendita de Deus Se ele não for o primeiro No seu coração Então ele não é mais nada Ele não passa de uma ilusão Mas se ele for o primeiro O seu companheiro O motivo do teu existir Você vai Viver Sorrir E vencer Obrigado Vamos aplaudir a Jesus Ele precisa ser o primeiro Ele precisa ser a nossa prioridade E Deus precisa E Ele quer despertar em nós De volta Uma sede E uma fome Ele precisa despertar em nós Ele quer despertar em nós De novo Um desejo De estar com Ele De buscá-lo Com mais intensidade E ter mais relacionamento Com Ele É um profundo desejo Da parte de Deus A nos tirar da religiosidade Do tudo certinho Tudo quadradinho Por que você faz? Eu faço Porque se eu não fizer O pastor pega no meu pé Eu faço Porque tem que fazer Por que você busca o Senhor? Por que você vai na igreja? Ah, porque eu sou crente Porque crente vai na igreja Por que você lê a Bíblia? Ah, porque crente tem Bíblia E faz as coisas E não há propósito E não há intensidade E não há paixão E não há desejo E não há expectativa Ele quer nos tirar desse lugar Aleluia Porque Ele tem coisas tremendas Vamos continuar o texto Eles, olhem para mim Eles disseram assim Nossa Como que o Senhor chegou aqui? Uau O Senhor estava lá Poxa, está aqui Como foi esse negócio? Aí Jesus falou para eles assim Olha Vocês me procuram Não Pelos milagres que eu faço Porque os milagres que eu faço Vocês não entendem Vocês me procuram Porque eu dei comida A vocês E vocês ficaram Satisfeitos Vocês estão aqui Porque o alimento Que eu dei Para vocês Satisfez A vida De vocês Aí eles disseram Senhor Nos mostra mais um sinal Porque na cabeça deles Eles estão pensando Como será Pastor Jorge Será que ele foi Transladado Será que ele foi Teletransportado Para cá Eles nem sabem Que ele veio andando Seis quilômetros Por sobre as águas E ainda o Pedrão Ficou assustado E falou Quero ir Ele falou Pode vir E o Pedrão Andou também E agora eles querem Mais um milagre Faz um milagre Faz um milagre Para que a gente Venha crer no Senhor Ele falou assim Olha Eles disseram Porque Moisés Nos deu o pão do céu O maná Aí Jesus falou assim Olha O pão Que Moisés Deu para vocês Veio de Deus Não foi Moisés Mas o verdadeiro pão Ele desce do céu E ele dá a vida Para vocês Aí eles disseram Nossa Então nos dá desse pão Ele disse assim Olha Eu sou O pão Da vida E todo aquele Que se alimentar De mim Jamais terá fome E todo aquele Que beber De mim Jamais terá sede Porque eu sou O verdadeiro Pão do céu Vocês acham Que é os milagres Não é os milagres Vocês não entendem É porque eu Estou alimentando vocês É porque eu Estou saciando vocês É porque eu Estou Suprindo A vida De vocês E eu Sou o pão E quem se alimenta De mim Não tem mais Falta de nada Deixa eu te falar Uma coisa Crente Ele quer te saciar É por isso Que você tem Que intensificar Na tua busca Por Ele É por isso Que você tem Que voltar A orar Como você Orava É por isso É por isso Que você tem Que voltar A ler Essa palavra Estudar Ela E amar Nela E apaixonar Nela Como era Antigamente É por isso Que nós Temos que Resgatar Uma intimidade Pura Sincera Genuína O coração Daquela mulher Desesperada Onde Cuseram Meu Senhor Onde Ele Está Porque Ele Está dizendo Eu sou O pão E eu Alimento E eu Supro Eu sacio Eu preencho O vazio Da vida De vocês Eu falava Aqui Nessa manhã Irmãos Eu tenho Uma admiração E um profundo amor Pelos psicólogos Gostaria de fazer psicologia Quem sabe Um dia Deus Prepara Para fazer Eu tenho Uma admiração Pelo psicanalista Pelo psiquiatra Todos eles São estudiosos Da ciência Letrados É uma bênção Mas existem Vazios Dentro do coração De um homem E da mulher Que só o pão De Deus Para saciar Existem Fomes Interiores E existenciais Existem sedes Existenciais Que só A água Do Senhor Jesus Só A água Viva Que sai Do trono De Deus Que sacia Nossa sede Oh Você já viveu Uma experiência Que eu vivo Volta e meia Tem vezes Irmãos Que eu olho Para a minha vida E eu sei Que tem pessoas Que vão se identificar Está tudo bem Há momentos Que eu olho Para a minha vida E está tudo bem As contas Estão pagas Glória a Deus A família Está saudável Aleluia Tem comida Na mesa Louvado Seja o nome De Jesus Estou lá Na igreja No ministério Eu olho Para a minha vida E parece Que está tudo bem Mas não está bem Tem um Um buraco Tem uma Tristeza Tem horas Que eu paro E falo assim Ué Está tudo bem Parece que não está Nada bem Está faltando Alguma coisa Será que é Está tudo pago Tem saúde Minha família Está bem Meus amigos Estão bem A igreja Está bem Por que Eu não estou bem São vazios Inexplicáveis Você dorme Bem Feliz E saltitante E aí você Acorda mal Sem explicação Você acorda triste Tem um vazio Tem um buraco E não há explicação Você precisa mais Pão vivo Que desceu do céu Você precisa mais Da presença De Deus Você precisa mais Estar perto dele Você precisa chegar Mais perto a ele Porque ele é um rio Inesgotável Você anda com ele Fala pastor Eu estou aqui ouvindo Essa mensagem Pastor Mas eu não estou me enquadrando Porque minha vida espiritual Pastor está uma beleza Vou dizer mais Pastor Minha vida espiritual Nunca teve tão boa Deixa eu te falar uma coisa Ele é um rio Inesgotável Há muito mais Que ele tem Para te revelar Há muito mais Que ele tem Para fazer Há muito mais Que ele tem Para realizar Na tua vida Há muito mais Que ele tem Para te alimentar Há muito 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 mais Há muito mais Então o coração Desses homens Tem que ser o nosso coração Epa Ele não está aqui Meu Deus Ai Cadê ele Cadê ele Ai vamos atrás dele Vamos atrás dele Vamos atrás dele Correram E o encontraram E ouviram uma palavra tremenda Sabe qual foi a palavra Que eles ouviram Todo aquele Que vier a mim De maneira nenhuma Eu lançarei fora Irmão O primeiro passo Sempre vai ser nosso Ele diz em outro texto Achegai-vos a mim Que eu me achegarei a vós Ele diz em outro texto Assim Assim o meu povo Que se chama pelo meu nome Me buscar Se humilhar Se converter dos seus maus caminhos Eu ouvirei do céu Perdoarei os seus pecados Sararei a tua terra Um outro texto diz assim Clama a mim Responder-te-ei E anunciar-te-ei Coisas grandes Firmes E ocultas Que tu nem sabes Nós temos que correr Para ele irmão E crente Em nome de Jesus Cristo Nós precisamos Correr para ele Tem que ter sede Tem que ter sede Desse pão Eu quero esse pão Porque quando ele começou A falar do pão do céu As pessoas falaram Senhor Dá para nós esse pão Então Porque nós não queremos Mais ter fome Dar-nos de beber Essa água Nós não queremos Mais ter sede Ele falou Sou eu Eu sou o pão Vivo que desceu Do céu sou eu Sou eu E todo aquele Todo aquele que o pai Me entregou Eles virão até mim E todos aqueles Que vierem até mim De maneira nenhuma Eu os lançarei fora Irmão A culpa Você já ouviu isso Eu vou falar de novo A culpa nunca vai ser De Deus Se as coisas estão Desgringolando Eu nem sei se tem essa palavra De Então tem Degringolando Talvez as coisas Estão degringolando Na tua vida Talvez você Está saindo Fora do eixo Você parece Aquele peão Que estava rodando Bonitinho Mas agora Ele está Falciando E você está Sentindo As coisas Escaparem Pelos teus dedos Talvez existem Muitas perdas Que você está Vivendo E isso está Trazendo Um desespero Para o teu coração Deixa eu te falar Uma coisa Nessa noite A culpa nunca É de Deus A culpa sempre É nossa Sempre é nossa Mas às vezes Não é Deus Que tira Sim Eu creio Que Deus Tira Sim Eu creio Que Deus Às vezes Como que a palavra Valéria De Eu creio Que Deus Degringola A vida De crente Para o crente Voltar para ele Eu creio Que quando Deus Põe um crente No vale É para o crente Voltar para ele É para o crente Voltar para a intimidade Porque o que ele Quer ter Desde o Gênesis Até o Apocalipse É intimidade Ele sempre Quis ter Intimidade Ele não precisava Mas ele inventava Alguma coisa Para ir lá no Éden Para ter com Adão Na viração do dia Ele ia lá E falava Adão Eu estou aqui Oi Adão Como é que você está Desde Adão Ele sempre quis ter Relacionamento Conosco O nome de Jesus É Emmanuel Que quer dizer Deus conosco E o que Deus Está nos chamando É para um relacionamento Mais perto dele Mais profundo dele Se alimentando mais Desse pão E bebendo dessa água Porque é algo tremendo Ele quer fazer Algo tremendo Nas nossas vidas Amém? Mas aí tem um problema Luiz Henrique Qual que é a churrascaria Mais top De São Paulo? Quem sabe aí Me dá uma dica Fogo de chão Talvez Fogo de chão Tem uma mais top Do que fogo de chão Aí Boi Boi o que? Boi Boi Bill Eu acho que fogo de chão É mais top Boi Grill Eu pego O Jerônimo Pego o Jerônimo E pego a Bruna E falo para eles Assim Eu vou levar vocês Na churrascaria Mais top De São Paulo É 300 reais Por pessoa Fora a bebida E eu vou pagar No mundo Sexta-feira Mas não é No mano a mano Não Viu? É na top Eu vou pagar E eu levo Eu levo Eu levo lá E aí quando você chega lá Irmão O negócio é de Deus mesmo Você vê anjos voando E descendo Em todo lugar Você fala Meu Tem anjos voando Nesse lugar É coisa de Deus mesmo Você vê os espetos Você que gosta de palmito É servido um palmito assim No diâmetro dessa Bíblia Assim ó E aí você encosta a faca Quando você está pensando Em chegar com a faca O palmito já vai se desfazendo Assim Coisa de crente mesmo Coisa de Deus Coisa tremenda E eu vou pagar para você Aí é manto né irmão Você comer, beber Tudo por minha conta Até a sobremesa O bolo Porque um pedaço de bolo Nessa churrascaria É uns 100 reais Você vai comer o bolo também No final lá A tortinha O Tudo Só que aí Roberto Você chega lá Você olha aquela Fartura Você olha aquele manto todo E você fala para mim Pastor Eu estou sem fome Puxa Eu esqueci Que o senhor ia me trazer Aqui hoje Eu comprei uns pãozinhos Lá Comprei uma mortandela A ouro Lá Uma cerate Fiz um lanchão Tomei dois litros De coca cola Pastor Puxa vida Imagina irmão Imagina irmão Que há um banquete De Deus Aqui nessa noite Imagina que há um banquete Aqui E é um banquete Real Aquilo que você Sonhou de comer Tem nesse banquete As melhores comidas As melhores carnes As melhores frutas As frutas mais Mais tops Todas elas estão Prontas Para você ir lá E experimentar E comer E se saciar Mas adianta ter um banquete Se não tem fome Adianta ter a melhor carne A melhor comida A melhor fruta A melhor bebida O melhor tudo E você não ter fome Não adianta nada É perca de tempo E muitas das vezes É essa a maneira Que estamos na presença dele Não temos fome dele Não temos sede Damos desculpa Damos desculpa Tudo é tão difícil Irmãos Eu tinha tanta disposição Em buscar o Senhor Há uns 10 anos atrás Eu tinha tanta disposição E ontem ali passando pelo monte Eu falei Meu Deus O que aconteceu Aonde é que nós nos perdemos Irmãos Faça essa pergunta Para você nessa noite Aonde é Que se perdeu Essa fome E essa sede De Deus Talvez você fala Pastor Eu já estou satisfeito Querido Deus tem muito mais Nós temos sido ministrados Aqui esses dias Sobre o vinho novo O vinho novo Foi deixado para o final E o vinho novo De Deus Era um vinho muito melhor Deus tem vinho novo Para as nossas vidas Deus tem algo melhor Deus tem algo maior Deus tem algo mais tremendo Ainda há muita coisa Que Deus tem Para revelar Sobre a minha E a tua vida A minha E a tua história E Deus quer fazer isso E Deus está nos chamando Para perto dele Com essa intensidade Aonde está ele Quero ele Fome dele Sede dele Queria orar com você Queria que você ficasse de pé Quero orar Feche os teus olhos Curve a tua cabeça Mas não me espere Te conduzir em oração Ore Fale com Deus Ele está te chamando Para perto Ele está te chamando Para perto Ele quer você Mais perto Mais perto Então feche os teus olhos E comece a falar com ele Aí agora No seu lugar Não me espere Te conduzindo em oração Eu vou começar A orar por mim Agora aqui Eu vou começar A clamar O sangue dele O perdão dele A misericórdia dele A graça dele Eu vou falar com ele aqui Desdeclarar o quanto Eu quero estar perto dele Então feche os teus olhos E busca o Senhor Aí no teu lugar Senhor Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Senhor Em nome de Jesus Cristo Senhor A tua palavra Ela foi pregada Senhor E ela cumpre o propósito Ao qual ela foi enviada Pai E eu profetizo Que sobre as nossas vidas O nosso coração Não será O coração Aonde a semente Caiu na beira do caminho O nosso coração Não será A beira do caminho O nosso coração Em nome de Jesus Ele também Não será As pedras Aonde a semente Caiu e queimou Com o sol O nosso coração Não será Os espinhos Aonde não tinha Profundidade E as raízes E coisas que eram Tão simples Agora são tão difíceis Coisas que eram Tão prazerosas Agora já não brilha Tão mais Senhor nos perdoa Senhor nos resgata Senhor nós queremos Estar perto de Ti Eu quero estar perto de Ti Senhor E eu sei que existem Corações aqui Que desejam Desejam se alimentar De Ti mais Existem corações aqui Que desejam Beber dos Teus rios Beber das Tuas águas Experimentar do Ti Tu és o pão vivo Que desceu do céu Tu és aquele Que nos sacia Tu és aquele Que nos supre Tu és aquele Que nos completa Senhor eu sei Que existem pessoas Aqui Senhor Desejosos 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 por Ti Senhor Toma-nos nas Tuas mãos Como Tu tomastes As mãos de Pedro Quando Pedro Estava afundando O Senhor o tomou Pela mão E o trouxe de volta Senhor toma o Teu filho Pela Tua mão Toma Senhor A Tua filha Pela Tua mão Senhor toma o Teu servo Pela Tua mão Toma esse ministro Esse obreiro Esse profeta Esse pastor Toma esse sacerdote Pelas Tuas mãos E traz de volta E traz de volta a sede Traz de volta a paixão Traz de volta Senhor O entusiasmo Traz de volta o amor Por Ti Senhor Ah Espírito Santo Desperta o Teu povo Mais orações Mais da Tua presença Mais do Teu Espírito Santo Mais da Tua graça Senhor Perdoa os nossos pecados Pai Acende a chama Oh Espírito Santo Nós precisamos tanto de Ti Espírito Santo Tu és o nosso amigo Tu és o nosso amigo Nós precisamos de Ti Espírito Santo Nos ajuda Nos ajuda Tchau Tchau Tchau